Neste ano, esta fase municipal acontecerá em Farroupilha com nove participantes. A promotora de lazer do SESI fala mais sobre o evento cultural. Estamos descobrindo talentos este ano, como já acontece todos os anos. Ele tem uma característica um pouco diferente do ano passado e as outras edições, que como são funcionários das indústrias, quem irão participar ou seus dependentes, a gente já tem nove inscritos e desses nove inscritos, três são para a interpretação, que é uma categoria que até então não existia no Descobrindo Talentos, que os artistas podem interpretar, a música já é existente. E os outros seis são composição, são músicas próprias, que eles mesmos criaram, enfim, e irão participar, então, nessa distinção, mas que ambos se classificam para a etapa regional que vai acontecer em Caxias do Sul. O Descobrindo Talentos, nessa nova edição agora, além desses funcionários ou seus dependentes da indústria, que podem ser filhos ou marido, esposa diretamente, a gente tem também alguns que, além de muitos jovens, que participam com bandas, enfim, pessoas até um pouco mais maduras, que até então não tinham participado, daqui a pouco interpretando alguma música mais antiga, enfim, mas é uma característica bem legal. Não está sendo só para jovens como era antes, a gente tem de todas as faixas etárias, né? Então, a gente convida todos a participar agora, dia 1º de agosto, aqui no auditório da Ux, às 19h. Então, a participar, a prestigiar esse evento, né? Que vão ter todos os tipos, todos os gêneros de música, até de rock, pop, pagode, enfim, né? E quem se classificar os dois primeiros lugares, tanto dessa composição, quanto da interpretação, vão participar do regional, que vai ser em Caxias do Sul, e do estadual, que também vai ser em Caxias do Sul. E esse ano também, que não tinha acontecido até então, é que a gente vai ter a nossa fase nacional, que vai ser em Brasília, em novembro, para os artistas que se classificaram na fase estadual. Além dos troféus, quem chegar na fase estadual, tem um CDzinho gravado, como foi esse aqui do ano passado, em que a música estará dentro das seleções, né? Prêmio em dinheiro também para os classificados, né? Tanto da interpretação, quanto da composição. E a oportunidade é de estar em Brasília, representando a sua cidade neste evento. Neste CD de 2008, há um representante aqui de Farroupilho. É da banda Ardilosos, que na verdade estava com a música desrotulado. Tem de outras várias cidades do estado também, né? Que participaram, e com certeza esse ano também a gente vai ter bons representantes da música para participar. E a premiação acontece somente para os dois primeiros colocados. Isso. A gente disponibiliza de troféus, também para melhor torcida, né? Então, a torcida mais animada também ganha um troféu agora na fase municipal. E aí, chegando no estadual, né? Se classificando, como eu falei, prêmio em dinheiro, também melhor torcida, enfim. Aí só no nacional a gente tem um regulamento que é um pouco diferenciado, e aí a premiação vai ficar por conta de Brasília mesmo. Acho que 10 anos que acontece em Farroupilha. Mas, às vezes, a gente não tem bandas suficientes que fazem em Farroupilha. Então, a gente acaba fazendo uma junção com outra cidade. Caxias ou Bento faz um micro-regional, né? Esse ano, graças a Deus, a gente teve nove inscritos. Então, a gente vai conseguir fazer a nossa etapa aqui e levar os melhores para as outras cidades, enfim, né? E qual o horário que inicia essa etapa municipal? É às 19 horas, então, ali no auditório da Ux. E aí a gente vai ter um show de intervalo também. A gente vai se estender, provavelmente, até 11 horas, meia-noite, enfim. Até que todos façam a sua apresentação, prestigiem o evento. Então, a gente convida toda a população, né? Que possa ir lá prestigiar. Enfim. E não tem valor nenhum. A entrada é franca, é gratuita. Eu acho que isso é bem interessante para a cidade, esses eventos culturais. E que, de graça, a gente espera que tenha um número maior de pessoas para assistir, de público. E a gente vai ter um número maior de pessoas para mostrar que isso é ruim. Obrigado.